No Karatê, o Katá consiste nos movimentos ou formas de lutas que o praticante executa. E para uma boa execução de um Katá, é necessário levar em conta fatores como força, velocidade de execução, postura, atitude e boa forma física. O destaque na Copa São Paulo de Karatê, com apenas 12 anos de idade, foi Lucas, que competiu em uma classificação muito mais alta que a dele e também contra meninos maiores e que treinam há mais tempo. O atleta iniciante ganhou ouro no Katá individual e ouro na luta. Foi uma grande experiência, uma grande felicidade, pois eu lutei com meninos que eram maiores que eu e mais graduados na Sachas. E foi uma dedicação muito grande, eu me esforcei muito para ir lá e quem me ajudou muito foi meus pais, minha família, o Nick, o meu sensei, a Cleo, a Debaur, que me fez o Akamai me sentir acolhido. A gente já vinha treinando forte nesses últimos meses para se preparar para participar desses eventos. Então, eu como sensei, é muito gratificante para mim ver meus alunos se destacando, se esforçando para poder alcançar os objetivos. E eu também vou atuando junto com eles e conseguir sagrar campeão e conseguir essa vaga para o Campeonato Brasileiro também, para estar participando lá. A gente conseguiu classificar para ir para o brasileiro e agora a gente está treinando muito, todos os dias, de segunda a sábado, para a gente chegar no objetivo melhor. A Copa São Paulo de Karatê foi o primeiro evento realizado nesse período que consideramos pós-pandêmico. Votupuranga teve oito atletas representando a cidade na competição e todos conseguiram boas colocações. Para Nick Borges, sensei e competidor, o objetivo dele é vencer o Campeonato Brasileiro e ir para o Mundial. A gente tem treino de segunda a sábado, o pessoal de competição a gente se prepara para alguns outros eventos, a nossa equipe de competição na categoria adulta, treino de sábado, os meninos mais novos treinando de segunda a sexta. Então são treinos bem específicos para poder melhorar a técnica, para poder se destacar na competição. E vem dando certo, a gente fica feliz com os resultados. Para ser um bom competidor, os atletas estão focados na preparação do corpo e da mente. Os desafios de participar de uma Copa São Paulo de Karatê e trazer títulos para casa é gratificante. Consegui conquistar a medalha de bronze na categoria de Catar e medalha de ouro na categoria de Catar em equipe. E foi uma experiência muito legal. Eu pretendo treinar muito mais para ganhar o Brasileiro e tentar ir para o Mundial. A emoção de ganhar é maior, né? A gente está indo porque queremos chegar lá no pódio, né? Aí que a gente tem que treinar mais e ter mais objetivo nas técnicas, né?